Salve, salve galera, a Karnara trazendo mais um videozão insano aqui no meu canal E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, minha tropa, tem muita novidade aí pra tá trazendo pra vocês, beleza? Vocês vão tá gostando demais aí do conteúdo que tem hoje aí E galera, é o seguinte, primeira coisa aí, tô aqui na minha centro de vila nível 9, beleza? Tem algumas coisas aqui pra gente tá upando aqui ainda Falta poucas coisas aí pra gente tá deixando ela full Como hoje eu não vou atacar O que eu vou tá fazendo aqui com vocês? Eu vou tá deitando aqui, galera, minha rainha, porque eu quero botar ela logo no nível 25 Beleza? Vamos gastar aqui, ó, 50 mil Nice, deitamos a nossa rainha e vou deixar ela aqui 25 igual o rei E breve, breve tá terminando de upar essas tropas aqui Enfim, galera, vamos lá pra gente adiantar logo o que eu tenho pra passar pra vocês, beleza? Galera, é o seguinte No vídeo de hoje Tem uma novidade top aí pra vocês Que é o centro de vila nível 14, Coringa aí Que me ofereceram, um amigo meu, beleza? Do meu clã Falou Caio, você quer a Coringa pra tu tá gravando? Você fala, você escolhe lá qualquer uma Ele tem várias vilas e ele me autorizou, ele falou que deixava jogar nela Que ele não tinha problema com isso nem nada Enfim, isso daí me motivou bastante, né, galera? A tá criando esse vídeo aqui E tá trazendo essas notícias aí pra vocês E tá pedindo a opinião de vocês, né, galera? Vocês querem que eu pegue a vila dele pra trazer conteúdo pro canal? Comenta aí embaixo aí, beleza? Quero ver se vocês estão assistindo os vídeos Se vocês estão gostando da série aí De tá trazendo vila Coringa, vila roxada Galera, eu acho que é um conteúdo que tá em alta aí Tá muito top Vocês estão procurando bastante Então, com certeza vocês vão querer Que eu traga, sim, vídeos nessa vila Então, deixa a opinião de vocês aí, beleza? E eu vou tá mostrando aqui Enquanto eu vou conversando com vocês Um ataque de um membro aqui do clã, beleza? Que é esse daqui, ó Ele fez um farm aí da hora, beleza? E postou aqui Então resolvi, enquanto eu converso com vocês Enquanto a gente interage aqui Deixar rolando esse ataque aqui Caramba, 800 mil de ouro 800 mil de elixir 8k de dark, beleza? Ele falou que não tava ligando muito Pra dar os 100%, né? Que ele tá mais farmando Então bora avaliar o ataque dele aqui, ó Ele entrou aqui, mano Com essa máquina aqui, ó Sem nem o nome dessa máquina ainda, minha tropa Tacou um dragão elétrico Meio que foi fazendo um afunilamento aqui, né? Foi limpando um lado É... Já entrou com os dragões do outro Enfim, minha tropa Eu acho que ele só queria farmar mesmo Porque se fosse um ataque pra tentar Dar um PT Eu acho que ele não entraria por ali, não Caramba, olha esses dragões elétricos Como que vai batendo Ave Maria, galera Muito, muito, muito roubado Cara, muito roubado Mas lembrando, minha tropa Não é esse daqui que falou Que ia me emprestar a vila, não, beleza? É outro aí E... Eu não vou divulgar, né? Porque eu ainda não sei qual vila Que eu vou tá utilizando Qual que ele vai tá me emprestando Ele falou pra mim escolher Eu vou conversar com ele primeiro É... Mas antes de eu conversar com ele Eu quero a opinião de vocês Se pode Se vocês acham que eu devo pegar Ou vocês acham que é melhor criar uma Vocês vão dando suas sugestões aí, beleza? Porque é bom Que se eu pegar Eu vou treinar Pra quando eu tiver com a minha lá Eu já tá no nível, né? De atacar No centro de vila Nível... Nível mais alto, né? 14, 13, enfim Daí vai de vocês aí Porque pra mim A opinião dos meus inscritos É muito importante Então é por isso Que eu tô perguntando pra vocês Enfim Ele aqui fez um ataque bom Farmou bastante recurso Bastante mesmo Sabe? Quase que ele deu um PT aqui, cara Faltou muito pouco Pra ele limpar essa vila aqui Minha tropa Ave Maria Se ele não taca todos os dragões Segura Eu acho que ele limpava essa vila aqui Mas eu acho que não dá pra segurar Dragão também não Tá vendo? Meu pensamento é meio aleatório aí Caraca, ele farmou bastante Olha esse aqui, cara Limpou basicamente a vila inteira do cara aí Muito top Né? Então deixa eu tá olhando aqui Se tem mais algum ataque aqui Se tiver aqui Eu vou mostrar pra vocês Tem mais um ataque aqui do Celso Vamos tá olhando, mano Pra ver como que foi? Bora ver esse ataquezão Do Celso aí também Beleza? Que são centros de vila nível alto Muito top Esse centro de vila Que ele fez uma entradinha aqui Com seus heróis, né? Minha tropinha Se eu não me engano Isso dali é o rei, cara É o rei E a rainha entrou com o rei Com a rainha aqui por baixo Foi fazendo a limpeza aqui, ó Tacou um dragão com um balão ali Pra fazer aquela limpeza ali do lado É topzera, né? Lá vai ele aqui limpando, limpando Já tacou seus dragões aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Eu já mostrei esse ataque aqui Em algum vídeo Participar Não lembro Mas vou tá mostrando novamente Porque É o ataque que tinha aqui Pra gente tá mostrando aqui Enquanto eu vou conversando com vocês, né? É, eu acho que eu já mostrei sim Não me lembro muito bem não Mas aí, galera Então Basicamente o vídeo é isso daí, beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês acham interessante Essa possibilidade Da gente ter um Coringa aí Bem evoluído Bem top Eu vou deixar um print aí Dela aí Na thumbnail, né? Pra vocês verem Uma delas E vocês me falem Se eu pego ou não pego Pra eu tá treinando Pra tá trazendo esse conteúdo pra vocês Olha aqui os balões Cara, muito balão vivo Muito balão aqui Ave Maria Que PT lindo, galera Nossa senhora Meteu aqui os feitiços, ó Congelou a torre do mago Cara, que ataque Apelão Que apelação Nossa, sobrando muita tropa Muita tropa Muito top mesmo Eu quero, mano Fazer essas mitadas, tá ligado? Eu quero muito Então, galera Comenta aí O que vocês acham, beleza? Deixa aí Nos comentários aí Que isso daí vai ajudar Bastante pra gente, beleza? Tenho certeza disso Muito obrigado aí Todo mundo que tá assistindo os vídeos Que tá curtindo Que tá mandando comentário positivo aí Só tenho a agradecer a vocês aí Isso que me motiva Trazendo mais conteúdo pra vocês De Clash of Clans E é isso aí, beleza? Valeu Abraço pra geral Falou E fui!